Em distância, no lugar de mar do peixe, pra voltar e pra acolher Vem, na casinha, na banca de laranja, um lindão, uma de mel Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Vem, na casinha, na banca de laranja, um lindão, uma de mel Vem, na casinha, na banca de laranja, um lindão, uma de mel Vem, na casinha, tirando a roupa Vem, na casinha, na banca de laranja, um lindão, uma de mel Vem, na casinha, na banca de laranja, um lindão, uma de mel Vem, na casinha, na banca de laranja, um lindão, uma de mel Vem!